O Pixi foi lançado pelo Banco Central em 2020 e ele possibilita transferências instantâneas e gratuitas de uma conta para a outra. A especialista em segurança da informação da empresa de processamento de dados do Amazonas, a Prodan, Lília Gibson, explica a maneira de como tornar essa operação mais segura. Os golpistas criam situações para convencer as pessoas a passar os dados ou induzem a pessoa, conversam com a pessoa para conseguir convencer que são outras pessoas e aí você pensando que está falando com outra pessoa fornece dados. Quando a gente está falando de Pixi, o que acontece muitas vezes é que usando sites ou usando redes sociais você é induzido a pensar que está falando com uma pessoa que pede uma transferência bancária através de um Pixi e passa-se uma chave. Agora, normalmente, essa chave não vai ter com certeza o nome da pessoa como proprietária da chave que você pensa que está falando. Vai ser sempre um laranja, uma pessoa que não é aquela. Vai ter uma situação em que a pessoa está com a conta bloqueada ou ele diz que não pode ser feito para ele, tem que ser feito para uma pessoa que ele está devendo dinheiro ou que ele precisa fazer um pagamento. Então, é importante que toda vez que você receba essa solicitação e verifique que ou pelo QR Code que você recebeu para fazer o Pixi ou pela chave o proprietário não é a pessoa que está lhe pedindo, você não faça a transferência. Mais importante ainda, tente falar com essa pessoa por outro meio de comunicação. Muitas vezes o WhatsApp é clonado ou então, mesmo que não seja clonado, você rouba uma foto, a pessoa pega um outro número de telefone, diz que trocou o número e faz a solicitação. E assim, muitas pessoas são induzidas. A especialista ainda explica sobre os cuidados que se deve ter quando um celular é roubado. Então, é recomendável que nem guarde gravado no seu aplicativo do banco o número da sua conta bancária, não tenha foto de identidade sua na sua lista de fotos, porque isso tudo é utilizado como informações e que passam tudo o que o golpista precisa para fazer aquela operação bancária. Então, se você perde o seu celular hoje em dia, você precisa imediatamente bloquear tudo porque as quadrilhas estão especializadas em fazer essas transferências. Gostou do vídeo? Deixe seu like e nos acompanhe em nosso canal no YouTube, portal Real Time 1.